Essa é de lascar, bebê nasce na calçada do hospital de Santa Maria. A mãe estaria sentindo dores e compareceu à unidade para uma consulta pré-natal já marcada. Mas o médico entendeu que ela ainda não estaria em trabalho de parto e mandou a mulher para casa. O médico estava errado, foi só sair do hospital para a criança nascer na calçada. Quem ajudou no parto improvisado foi o vigilante. Ele retirou o bebê e colocou nos braços da mãe. A direção do IGES Santa Maria informa que a paciente deu entrada no centro obstétrico após o nascimento da criança. E esclarece que a mulher fazia o pré-natal na cidade ocidental, região do entorno. E foi rapidamente atendida pela equipe do hospital de Santa Maria. Bem, a notícia boa é que mãe e bebê passam bem. Tem o áudio aí de quem filmou? A mulher para a calçada de frente ao ambulatório. Olha aí, quem fez o parto? Os dois vigilantes. Os dois vigilantes. É um descaso total. Agora que a enfermeira vem chegando. É um descaso, né? A camisa que era para segurar ele. A mãe desesperada, preocupada com a filha. Ei, Max, é ou não é de lascar? Sede! Quem pegou foi o vigilante. Graças ao bom Deus, tudo ficou bem. É um descaso. Graças ao bom Deus.